Para um diretor de marketing com literacia, o meu primeiro conselho era que fosse estudar. E nem sequer precisa estar a pagar cursos, porque existe informação tão abundante, online e gratuita. A paga também é boa, mas a gratuita também há informação espetacular. Agora tem que ter alguma capacidade de autodidata, se querendo. Nós, da nossa geração, foi assim que fizemos. Nós não tínhamos pós-graduações, nem esses workshops de especialistas. Tínhamos de ser nós, a ir ali à procura. E, portanto, esse seria, sem sombra de dúvidas, o primeiro conselho.